Arquivo Demonstrativo Pra que tentar fugir, pra longe de mim? Arquivo Demonstrativo Eu sei que ainda sou o amor da sua vida As vozes contidas nesse demonstrativo não fazem parte do playback Arquivo Demonstrativo Toda vez que ouço o seu nome, amor, não, não vou negar Arquivo Demonstrativo Aqui perto de mim, não na borrega As vozes contidas nesse demonstrativo não fazem parte do playback Aqui perto de mim Arquivo Demonstrativo Canal do playback 1 WhatsApp 989-8494-6909 Arquivo Demonstrativo Eu sei que ainda sou o amor da sua vida As vozes contidas nesse demonstrativo não fazem parte do playback O seu nome, amor, não, não vou negar Arquivo Demonstrativo Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Arquivo Demonstrativo As vozes contidas nesse demonstrativo não fazem parte do playback Arquivo Demonstrativo Vem ficar pra sempre Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Canal do playback 1 WhatsApp 989-8494-6909 Arquivo Demonstrativo Arquivo Demonstrativo Arquivo Demonstrativo Arquivo Demonstrativo